O grande cantor tem que ter a preferência, a oportunidade de poder escolher aquilo que ele quer. Escolher qual o seguro, que tipo de seguro e como fazer esse seguro no momento que ele busca algo fundamental na vida dele. Ele acaba cedendo a uma pressão do seu gerente em fazer o seguro que o banco estipula. E ali nesse projeto nós fizemos com que ele tivesse a oportunidade de escolher outros dois tipos de seguro para poder ver o que é de maior benefício a ele. Isso foi exaustivamente explicado, foi a presidente, a presidente vetou e agora volta aqui na apreciação dos vetos. O próprio PT, que é o partido da presidente, é que hoje aprova a derrubada do veto. Então, mostrando com muita clareza que esse mecanismo que se instala agora é dar ao produtor, dar ao agricultor que já vive sofrendo na busca do seu recurso do banco. Ele possa escolher de livre vontade aquele segurador que ele fará a pólice do seu seguro.